Olá, eu sou a Rosy Campos e estou aqui comemorando os 25 anos da revista Caras. Caras. Agora eles vão me perguntar se eu sei as sete gírias do momento. Imagina eu que sou a pessoa que nem liga o celular direito. Flopar? Não tenho a menor ideia. Flopar. Não tenho a menor ideia. Sei lá, pode ser juntar, não sei. Flopar. Brincar. Não, nada disso. Ah, vai ser um grande sucesso. Ah, é? Putz. É, uma coisa que vai ser... Eu acho que vai flopar, mas não flopou nada. Vai ser bom, mas não é. Ah, que engraçado. É flopar. Tá. Já gravou isso? Itimalia? Pelo amor de Deus, itimalia? Não tenho a menor ideia. Deve ser uma doença. Uma infecção. Itimalia. Malia é uma coisa má. Malia. Então, itimalia. Ou então, uma pessoa muito charmosa. It. Porque tem it, né? Pode ser. Tô chutando pelas coisas que eu sei. Sei lá o que que é. O que que é? Credo. Itimalia. Itimalia. A gente tem que se adaptar, gente. Estamos nesses tempos, então, itimalia pra você. Você é muito itimalia pra mim. Lacrar. Ah, lacrar é quando é uma coisa legal. Bacana, né? Pô, fulano lacrou. Sucesso absoluto. Né? Mais ou menos isso. Tá ótimo. Que? Bisco... Biscoiteira? Uma mulher biscoiteira? Bom, deve ser uma mulher que apronta. Uma mulher safada. Uma mulher que fala mal de todo mundo. Aquela lá é biscoiteira. Não? 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 O que que é? Ah. Então, é biscoiteira nesse sentido, de pedir... Querendo chamar a atenção de todo mundo. Tá, não tem a menor ideia disso aqui. Não, shippar é aquele negócio de ficar junto, né? Shippa um com o outro, aí fica tudo shippado. Tá. Crush. Crush é uma palavra antiga. Crush é uma palavra de 1930, 40, né? I've got a crush on you. Que os Frank Sinatra cantavam. Eu tenho uma paixão por você. Eu quero você. Uma coisa assim. Crush. Vamos fechar. Vamos fechar e ficar junto, né? Acertei? Pelo amor de Deus. Bom, acertei uma. Vamos fechar, vamos ficar junto. Ih, berro? Berro? Berro não tenho a menor noção. Tô no berro, vou pro berro. Não tem nada a ver? Berro. Ah, é uma comemoração. Berro de usinho. Berro, Elza Soares. Berro, Ilha de Caras. Berro, maravilhoso. Berro. É assim, Itimalia, não é? De coisa de criança? Ah, Itimalia. Muito boa. Gostei muito da Itimalia. Beijo. Beijo. E aí... E aí... E aí...